Oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Bem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você A gente tem que fazer um evento realmente voltado para a necessidade deles As brincadeiras com os pais tem que ser diferenciadas Porque eles choram, eles se cansam Então assim, a gente também tem que envolver os pais nessa festividade Pra que aconteça um momento agradável A gente procurou brincadeiras bastante criativas Assim, no sentido que tenha... Que seja prazeroso, pro pai e pro filho Alguns ficam um pouquinho assim na deles, é diferente da mãe, né? Mas aos pouquinhos ele vai se soltando e vai entrando Vai achando interessante e acaba participando Eu não participei de todas as brincadeiras, né? Nenhum motivo de ter vergonha, de ter orgulho, sim É muito interessante porque você vai vendo o desenvolvimento dele com as outras crianças E vendo o que realmente acontece no dia a dia com eles, né? O que a professora passa de exercício pra eles, foi muito bom Vou cantar pra você Vou cantar pra você Vou cantar pra você